As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio iniciaram nesta segunda-feira, dia 28 de maio. A taxa de inscrição é de R$ 35,00. Alunos do terceiro ano do Ensino Médio e estudantes de escolas públicas podem realizar sua inscrição gratuitamente. O Enem 2012 acontece nos dias 3 e 4 de novembro e as inscrições vão até o dia 15 de junho. Para realizar sua inscrição, acesse o site do Inep. Kellen Duarte, repórter TV Campus.